Salve nerds galera, no vídeo de hoje, One Piece, mangá capítulo 1022, intitulado As Estrelas Entram em Cena. Então, sem maiores enrolações, vamos embora pro vídeo, lembrando que eu não tô postando imagem aqui no vídeo por questão de direito autoral, tá? Abrando uma página paralela e vem acompanhando comigo. A gente começa aqui falando então da capa, né, que é aqui os Tontatas, que por coincidência, né, Eu tô aí pra falar agora de Dress Roça, e a gente tem aqui os Tontatas, né, e no caso aqui eles tão, aparentemente, brincando com um sapo ou algo assim, deixa eu ver aqui. Pedido de capa, um sapo brincando de esconde-esconde com a tribo Tontata com flores de hortência, é isso mesmo, olha só. Pedido feito por Yofu Shofu, meu amigo, que nome, hein, olha esse abençoado, caraca. Então, vamos lá, vamos pro conteúdo do mangá, né? Mais de 30 mil membros dos Piratas das Feras se enfrentam contra um ataque de 5.400 da Aliança dos Samurais Piratas. A batalha se intensifica. E aí, continua aqui embaixo. Mas a lacuna diminui lentamente graças à estratégia dos Kibidangos da Otama e aos esforços inspirados dos Samurais e Piratas, né? E agora, os poderosos Tobiropos foram exterminados. Interessante que tem uma maquete aqui, né, do que seria ali o dentro de Onigashima. E a gente vê aqui que tem um xzinho marcando onde é que tá cada um, né? Você percebe que o Peijuan não tava tão longe assim da Black Maria. Mesmo assim, né, ninguém foi se corrê-lo, pois é. Acho que não tem o que fazer, já que era Big Man que tava ali perto dele, né, mas enfim. Interessante. E aí mostra alguns dos derrotados, como Huzhu, Black Maria e Sasaki, né, fora do jogo. Ulti e Peijuan não foram mostrados. Achei isso inusitado, no mínimo, né? E a gente continua aqui vendo, então, na próxima página... Nossa, Onigashima se aproximando da capital das flores, né? Acima do território de Wano, Onigashima. Tempo restante até a capital das flores. 15 minutos. Caraca, mano, que loucura. E aí a gente tem aqui o Rufi lá embaixo, gordaço, né? Já, como? Full, full alimentado. Legal o Caribou aqui em pânico, né? Meu, minha comida, tá ligado? O cara comeu tudo, não sobrou nada. Cara, eu já falei que o Caribou só aparece pra se ferrar, né? Ele ainda vai entrar pro bando do Chapé de Palio porque não vai ter escolha, cara. Sério, eu tô achando que isso vai acabar acontecendo. Ele vai ser o Loguia do bando, vai ser uma loucura. Enfim, mas é interessante. Falta 15 minutos. Mano, se for 15 minutos estilo Nameku Zeijin, já sabe que isso aqui vai levar uma temporada à parte, né? Praticamente aqui é uma nova temporada. Enfim, vamos lá. Terceiro andar do castelo. A gente tem aqui o Raizou, né? Lutando contra o Fukuro Kujo. E aí o pessoal aqui gritando, né? Porque tá tudo em chamas ali onde eles estão. E a gente tem aqui o Raizou falando com o Fukuro Kujo, né? Por que o Kurozumi Orochi? Por que que decidiu servir a um homem tão deplorável o Fukuro Kujo? Porque de todo mundo foi ele, né? Basicamente, que ele tá falando aqui. E aí ele usa aqui o... Opa, ele tá usando aqui a técnica de clones. Olha aí. E aí o Fukuro Kujo responde, né? Um shinobi existe para servir ao shogun. Seja quem for. E aí ele manda também um jutsu aqui que é o NIMPO. Mimitabu Crackers. Seria algo como arte ninja explosivos de lóbulos de orelha. Caraca, ele bate com aquela parte pendurada da orelha. Que coisa medonha, né? Interessante. E aí a gente vê aqui. E quanto a você? O homem a quem serve é um fantasma. Se refere a Lorde Oden? Ah, ele se revelou, mas é um idiota. Tem vários clones dele aqui que na real nem são tão parecidos assim, né? Porque ele tá com uma faixa na cabeça que entregava, mas... Ele foi responder aqui a provocação e se ferrou o Raizou, né? E aí ele tomou uma lapada aqui do Fukuro Kujo, né? E aí o Fukuro Kujo continua aqui a implicância. Você se apegou demais às emoções para não ter sucesso algum, como o Shinobi. Não importa o quanto seja habilidoso com o seu ninjutsu. E aí o Raizou se levanta aqui dando aquele discurso, né? São essas mesmas emoções que nos tornam o que somos. Aquele dia fatídico. Nós rimos juntos, choramos juntos. Perecemos juntos com o Lorde Oden e Samar. E agora somos meros fantasmas, movidos a realizar o desejo do nosso Lorde. Caraca, bonito isso aqui, hein? Aí vai mostrando aqui os bainhas caídos, né? Não foi uma ordem que ele nos deu ou uma mera obrigação. Cada um de nós decidiu seguir as emoções e cumprir essa missão de nosso livre-arbítrio. Ou seja, foi de livre e espontânea vontade que eles decidiram continuar o legado do Oden, né? Se devemos morrer para cumpri-la, então que seja. Hoje, a noite longa e escura de Orochi Kaido acabará. E um sol glorioso nascerá outra vez para o ano. O Lorde Momonosuke será Shogun. Caraca, arraizou. Olha que discurso sinistro, hein? Gostei, gostei. E todo mundo arrebentado, né? Legal que mostrou aqui o Ashura Doji, né? Fisicamente ele ainda existe, né? Depois daquela explosão insana. Então, ele pode voltar ainda, hein? Eu não duvido não, hein? Pode ser que ele retorne. Interessante. Bom, a gente vai aqui então para o terceiro andar, né? Onde a gente tem aqui o Basil Hawkins lutando contra o Killer. E aí a gente tem aqui o Killer Indagano, né? O Basil Hawkins. Hawkins, quantas substituições você deixou aí? Porra, o cara está cansado, né? Já tem vários bonequinhos aqui na... Como fala? Na página, né? Mostrando aí que já fatiou o cara várias vezes e continua saindo bonequinho. E aí a gente tem aqui a resposta do Hawkins. Quase nenhuma. Meu panorama está ruim. Mas ele dá risada, olha só. Está ruim, mas ele está rindo, né? Eu tenho... Como que é? Eu tenho pena dessas vidas, né? O Killer falando ali. Enquanto ele vai cortando mais o Basil Hawkins, né? Deu um golpe violento ali na lateral do cara. Nossa. Interessante. E aí o Hawkins continua aqui completando. Mas enquanto houver alguns restantes, a verdadeira questão é... Aí sai aí um... Sai um bonequinho dele, né? De quem são essas vidas? Hã? Pô, como assim? Segundo andar. LoL e Kid versus Big Man. Eita. Ei, o que deu em você? O que houve, Stasiar? Nossa, o Kid? A vida do Kid está com o Basil Hawkins. Meu amigo. Ele sentiu ali o corte do Killer, né? O que é isso? De onde essas punhaladas vieram? Meu amigo. Não. Você está dizendo que aquele moleco de palha pertencia ao... Seria satisfatório permitir que você mesmo matasse o Kid sem perceber o que fez. Mas então eu decidi que seria mais divertido dizer a você e assisti-lo resistir a me atacar. O único jeito de você me derrotar é matando o seu próprio capitão. Nossa. Vai em frente então. Me entretenha. Meu amigo. E a gente tem aqui a resposta do Killer, né? Dando aquela risadinha escuta dele. E falando... Eu gosto do seu estilo. Caraca, mano. Será que o Killer está disposto a matar o capitão para derrotar o Basil Hawkins? Olha. Tá aí. Foi jogado aqui. Nossa. Que momento maneiro, hein? Caraca. Vamos ver. Eu estou curioso para saber o resultado disso aqui. Eu não esperava por essa. Muito interessante. Caraca. Bom. Mudando de assunto completamente. A gente vai aqui para o Domo da Caveira. Palco principal. E está tudo destruído e queimando ao mesmo tempo. E a gente tem aqui... Nossa. A gente tem aqui o Queen e o King, né? Eles estão atacando os piratas-feras que traíram o movimento. Basicamente. E aí a gente tem aqui eles falando, né? O Queen primeiro falando aqui. Ouçam todos vocês, miseráveis ex-piratas das feras. O preço pela traição. Aí o King completa. É abrupto. Nossa. Olha a cena. Ele está pegando um cara pela cabeça e queimando. Aparentemente o King tem alguma propriedade que ele consegue criar fogo, né? Como se tivesse a Akuma no Mi do Ace. E ele pega o cara com a mão e acende, tá ligado? A mão. Nossa. Na maldade. Essa foi maldade. Na maldade. E o pessoal torrando ali embaixo, né? Caraca. Onde está o Marco? Ajude-nos a sair disso, cara. O pessoal implorando o Marco, né? Só que aí mostra que o Marco nas últimas... Que nem um bêbado num beco. Nossa senhora. Ele alcançou o limite de sua resistência. Nós vamos lutar nossa própria batalha agora. Interessante o Marco estar parecendo derrotado, mas sem necessariamente ter tomado um golpe tão violento. Porque se a gente parar pra pensar, a luta dele nem foi tanto física. O negócio dele mesmo foi ter espalhado fogo dele pra todo mundo e usado a cura dele. Porque eu imagino que ele gasta só a própria vitalidade no processo. Ele acaba se cansando, né? Como se fosse uma estamina. Então ele vai ficando mais cansado conforme ele vai salvando o pessoal com aqueles foguinhos, né? Que ele foi espalhando ali pelo palco principal. Então ele deve estar muito cansado, né? Além de ter lutado ainda fisicamente com alguns personagens. Então assim, nossa, o Marco deve estar arrasado, né? Enfim, continuando aqui a gente tem os médicos e o Sanji ali, né? Falando sobre o Zoro. Sangoro, você está bem? Eles estão procurando pelo Zoro, juro. Ah, então eles estão procurando pelo Zoro porque o Zoro estava todo detonado, né? E aí a gente vê aqui o Sanji todo moído aqui num canto falando Merda, os dois ao mesmo tempo é muita coisa, né? Então assim, ainda tem essa, né? Eles estão unidos ali e o Sanji está praticamente sozinho porque os Minion não contam, né? Fala sério. Contra Queen e King os Minion não contam. Então a gente vai aqui. Quem poderia pará-los? Eles destruirão o andar inteiro. Aí a gente vê aqui o Sanji falando, né? Com o Chopper. Chopper, Miyagi! Se o remédio não funcionar, apenas arraste o Marimúmia. Para um lugar seguro. Gostei da analogia dele. Nós demos o remédio para ele, mas... Isso vai levar mais tempo. Para começar, ele está em estado... Em uma condição grave. Aguente firme, Zoro. Caraca, ele está ali ainda sentindo muita dor, né? Do remédio. E aí o Sanji vai ganhando tempo, né? Chutando ali, dá uma bicuda no Queen. Estão atrás de mim? Não é? Eu estou bem aqui. Tome minha bicuda. Nossa senhora. Sangoro, vai lá. O pessoal começa a torcer porque é só o que eles podem fazer agora. Achem o Roronoa e acabem com ele. O King, no caso, aqui falando. Estão dando algum tratamento estranho para ele. Não deixem que ele se recupere. Ah, o... Cara, o King é bem sacana, né? Ele é bem malandro. A gente percebe aqui durante esses momentos que ele aparece dando alguma ordem ou fazendo alguma observação que ele até que acerta bastante, né? Ele é bem sagaz, né? Interessante. E a gente também tem aqui o Perosperos ao longe como Sniper, né? Ele ainda está atacando suas flechas doces. Feras estúpidas. Levantaram tanta poeira que não consigo ver o alvo. Serei eu quem eliminarei. Vim Smoke Sanji. Opa, ele achou o Sanji. Se tivesse obedecido e casado com a Paunin, nunca teríamos que nos aliar a esses cretinos. É ele, chefe? Ah, é? Perorim. Nossa, ele já está ali marcado. Já aí tem alguém correndo atrás dele. Acho que eu sei quem é. Agora morra o maior fracasso da Germa. E aí quem vem é ele. Nekomamushi. E dá um tapão ali de respeito. Uma patada de gato linda, maravilhosa. E que pega o Perosperos desprevenido, né? Por essa ele não esperava. Vamos para fora. Isso é pelo Pedro. Nossa. E o cara só voando. Nossa, que loucura. Não terminei ainda. Vai ter uma luta legal ainda. Vai ter luta interessante para rolar, cara, ainda. Nossa. Achamos ele. Ali está o Roronozoro. Opa. Os samurais pegam ele e saem correndo. Nos acharam. Corram depressa. Protejam o Zorojuro. Nossa, difícil de falar tudo junto. Ele se machucou honradamente. Só que aí o King aparece na frente de todo mundo e acaba com a brincadeira rapidinho. O cara é rápido para cacete ainda por cima, né? Não basta só o cara ser muito sagaz. O cara ainda é um velocista praticamente. Pô. Caramba. Né? Vamos lá. E aí ele acende a mão dele de novo. Faz aquela bolinha de fogo. Olha aí. E aí ele prepara para atacar o Zoro, né? Nossa. O Chopra já chorando. Não, deixa ele em paz. Caramba. O Sandy tenta correr para ajudar o Zoro. Mas quem salva o dia é ele. Marco. A Fênix. Estava todo acabado, né? Sem poder salvar o pessoal ali, né? Ou os traíros ali do movimento. E ele faz um bloqueio contra o golpe de fogo do King, que é intitulado de Andon. Chamado também de, na tradução aqui, de Imperador das Chamas ou Chamas Divinas. E é um trocadilho com lanterna de papel, né? Aquelas lanterninhas de papel japonesas. E o Marco usa o Fuji Asami. Tipo uma parede que ele faz ali. Acho que de fogo, eu imagino, com as asas dele. E a gente tem aqui a tradução chamada de Cardo Imortal. Cardo é uma flor espinhosa do Monte Fuji. Interessante. Aí a gente tem aqui o Marco falando para o King, né? Ouvi histórias de muito tempo atrás sobre uma raça que vivia em cima da headline, da linha vermelha. Olha aí, ó. Que podia pegar fogo. E aqui temos King do Incêndio. Opa! Isso aqui é interessante, hein, cara? Será que temos, então, mais um povo do céu? Ou seja, mais um povo com asas, né? Só que em vez deles estarem nas nuvens, eles ficaram no que seria a parte mais alta do mundo, que é a headline. Olha só que legal, cara. E lembrando que o Marine Joa fica em algum lugar da headline. Então tem uma população ali, além de quem está em Marine Joa. Muito interessante. E eu imagino que em algum momento a gente vai ter aí o vislumbre desse povo, né? E eles parecem ser uma versão mais abissal, vamos dizer assim. Caída, né, dos anjos lá de Skype, né, do povo do céu. Bem interessante. Muito interessante, na verdade. Continuando aqui. A gente tem aqui, então, o Queen, né, falando aqui. Você ainda está vivo, Marco? Agora, isso significa os piratas Barba Branca deveriam morrer de uma vez. E aí eles se preparam para atacar, né, o Marco. E aí ele fala, certo, desisto, estou satisfeito. Por hoje é só, calma, gente. Perdi, calma, né? Calma aí, não, vamos nos precipitar, calma aí, né? Só que, de repente, as roupagens ali, os curativos do Zoro se rasgam, né? Todo mundo fica assustado com a cena. E aí a gente tem o Marco falando brilhantemente. É hora das estrelas entrarem em cena, Ioi. Caraca, muito foda. Ei, olhem aquilo. Sim, ele reviveu. Nossa, tem um Pandamen aqui no meio dos samurais, que legal. O Zoro e o Sanji se unem para atacar o King e o Queen simultaneamente no ataque combinado. Muito incrível. Nossa, o Zoro manda o Santori, o Hengoku Onigiri, também conhecido como Purgatório do Matador de Demônios. Enquanto o Sanji, ele manda Diable Jambi. É, Muton Shot. Caraca, chute do carneiro. Muito foda, mano. Que isso. Aí a gente tem aqui os samurais comemorando, né? Sim, finalmente, são chapéus de palha. E aí a gente tem aqui a conversa final do episódio, ou do capítulo, entre o Zoro e o Sanji, né? Ei, sobrancelha encaracolada. Se vencermos essa batalha, sim, conseguiríamos ter uma visão do Ruf se tornando o rei dos piratas. Caraca, que maneiro. E a última frase aqui, né? Que aparece é... As duas asas em ação. Lembrando que o Rubin falou que o Sanji era as asas do rei dos piratas, né? Do Ruf. Então a gente tem aqui as duas asas, no caso. Que é o Zoro e o Sanji, respectivamente. Muito interessante, cara. Olha, que final maneiro. Tem muita coisa boa aqui. Primeiro essa questão aqui do Marco, né? Que ele teve uma luta diferente, né? A luta dele não foi tanto física. Foi mais de suporte. Ele usou tudo que ele tinha. Ele protegeu o máximo que pôde ali o pessoal. Esse combo do Zoro e do Sanji foi incrível. Essa parada aqui do King C de um povo, né? Que ainda não tinha sido devidamente apresentado em One Piece. É muito interessante. Eu quero ver mais desse povo, com certeza. Eu imagino que... Talvez... Pode ser... Que haja um ataque a Marina e Joa por parte aí dos chapéus de palha. Eles façam parte de um ataque contra a Marina e Joa. E eles acabem passando por esse povo aí, tá? Lá da Headline. Seria muito interessante. Eu imagino... Tô chutando aqui, tá? Mas seria muito interessante. Além disso, a gente também tem aqui o Nekomamushi enfrentando perosperos. Então, também vai ter essa luta muito legal. Eu quero ver como é que vai... Como é que vai ser finalizada essa luta aqui, né? Lembrando que o Nekomamushi é um dos poucos bainhas que ainda está de pé, né? Acho que é ele, Raizou. Meio que é Shinobu também, né? Ela é uma bainha honorária, por assim dizer. Então, assim... Sobrou mais alguém de pé? Eu acho que não, né? Ah, sobrou o Danger, verdade. Sobrou o Danger também. Caraca, cara. É, até que sobrou bastante gente, vai. Tem esse negócio aqui do Killer e do Basil Hawkins. Que eu tô achando sensacional. Eu tô muito curioso pra saber o que o Killer vai fazer. Porque o Kid tá na contra-parede. E por tabela, o LOL também. Porque os dois estavam enfrentando a Big Man. Nossa, só cena aí... Só coisa... Olha só, cara. Só coisa ilusitada acontecendo aqui nesse capítulo. Irado demais. Ah, é. Tem o Izu também. Izu tá inteiro ainda. Verdade. Kawamatsu também. Então, alguns aí estão caídos. Tem também o Inuarashi, né? Que tá lutando contra o Jack ainda. Pelo que dá pra ver na imagem dele aqui. Enfim. Tem uma galera que caiu. Mas tem uma galera que tá ainda de pé. Interessante. A maioria, na verdade, tá de pé. Tem o Raizo lutando ainda contra o Fukuro Kujo. E também tem o Rufi que vai subir, né? Para o Nigashima. Não sabemos se ele vai só com o Momonosuke. Se vai levar mais alguém com ele. A princípio, pode ser que todo mundo ali possa voltar para o Nigashima. Seria muito interessante. Cara, genial. Olha, é muito maneiro mesmo. E os Tobiropos que foram derrotados, né? É uma das principais forças ali do Kaido. E caíram bem rápido, né? Caíram de maneira bem prematura. Muito interessante também. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí. Os comentários são de vocês. Se inscrevam, compartilhem. Taverna do Bacon. Link na descrição. Eu vou ficando por aqui. Valeu, nerds. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho